Olá, gente! Eu fiz uma gravação lá fora, embaixo da placa da Impetur, informando que estava vindo de Salvador para cá para fazer toda a parte comercial e contratual junto com o nosso gestor Rodrigo Sobral, nosso anjo, que está organizando as coisas para a gente e que trouxe uma surpresa maravilhosa, que depois, no Tecnologia One, você vai saber o que é a respeito do nosso pavilhão. Aqui está Rodrigo com a gente e nós estamos aqui olhando o pavilhão para ver as modificações que Rodrigo tão gentilmente está organizando para a gente. Então, depois a gente fala mais um pouquinho. Isso é o começo do nosso making of, porque você vai poder saber, passo a passo, o que estamos fazendo para realizar a primeira feira de alta tecnologia do Norte e Nordeste, a TEC FITNOW. Tchau, tchau! Tchau!